Você vai conhecer agora o Festival Bumba Meu Boi, evento que acontece no distrito de Felicina, zona rural de Assucena. A tradicional festa centenária acontece no sábado de Aleluia, movimenta toda a localidade e atrai turistas. Miguel Braza e Flávio Mota viajaram até o local para acompanhar os preparativos e trouxeram um reportagem especial aqui. Eu me encontrei com eles na volta na estrada, sabia? É, por que eu não encontrei na ida para ir lá ver como é que é, né? Bora lançar a reportagem! Felicina é um distrito de Assucena, cerca de 80 quilômetros de Governador Valadares. Segundo dados do IBGE, a população estimada é de 1.200 habitantes. Antes, o distrito pertencia a Valadares, mas por força de um decreto-lei estadual, desde 31 de dezembro de 1943, Felicina pertence à Assucena, mas o local teria sido descoberto em 1900, dizem alguns moradores. Dona Maria José Gonçalves tem 100 anos, 95 deles vividos no distrito. Lúcida, ela conta um pouco da história de quando foi morar em Felicina. O nosso, lá e a Assucena, que era treleza, hoje é Assucena, né? De não vir para aqui, lá em cima tinha umas casinhas, do lado de cima, do lado de baixo tinha outra. Então, cá na frente tinha uma casa boa, que era de Soguenelo, era uma casa que ele que mandava aqui. Tinha que mexer com tropa, descia que lá, agora era uma lagoa. O pai ia ter uma febre naquela lagoa, que nós morávamos lá perto. A igreja era uma capelinha, não tinha casa de escola. Depois que eu cheguei aqui, é que eles fizeram uma casa, né? De escola. Dei uma professora de Assucena, Maria José, e ela ficou dando escola, há de 4 anos. Ficou dando escola aí, eu aprendi as primeiras letras, eu fui com ela. De lá, nós fomos descer para ali abaixo, tinha uma viquinha ali embaixo, era... Tinha umas casas boas, tem umas casas boas e as suas, né? O distrito tem muita história a ser contada. Uma delas é a da Igreja Católica. De acordo com alguns moradores, ela foi construída no ano de 1922, pela Diocese de Diamantina. De estilo rústico, o templo é um dos atrativos turísticos de Felicina. Outro ponto que atrai os olhares é essa pedra, conhecida como Pedra do João Guerra. Mas a principal tradição do distrito é a festa do Bumba Meu Boi, celebrada no sábado de Aleluia. Neste ano, será no dia 8 de abril. Tudo começa e termina na casa do seu Laércio Anício de Oliveira, mais conhecido como Seu Pireco. E ele nos conta um pouco dessa tradição. Eu já tenho uns 40 anos ou mais que eu participo dessa brincadeira. Para mim, a brincadeira é velha, sabe? E para mim, como se diz, pelo passado, para mim é uma grande tradição. Porque é o que nós conhecemos antigamente, sabe? Quando falavam que ia ter o Bumba Meu Boi, aquilo saia todo mundo de casa para poder assistir. É o que nós tínhamos. O boi é feito de taquara, forrado com um pano e depois vem o acabamento. Caracterizado com a máscara e com a camisa estampada, o Betim é sempre quem monta no boi. Todo ano nós brincamos, nós gostamos, eu tenho muito tempo que eu brinco. Eu gosto muito da tradição no lugar e o povo vai junto de gente de fora. Todo mundo fica me perguntando se vai ter, se Deus quiser nós vamos fazer de novo. E assim, vamos para frente. Dona Maria da Conceição tem 92 anos. Mudou-se para Felicina quando tinha sete. Segundo a moradora, nunca perdeu a festa do Bumba Meu Boi. Nem que eu fico lá sentada na porta da casa dele ali, da mãe dele ali. Eu vou e sento lá e fico olhando o povo. O povo brincar, fazer tudo lá. Eu fico lá sentada assistindo tudo. É um momento de alegria, né? É. Isso é muito gratificante da gente estar ajudando, porque é um incentivo para o município e atrai visitantes. Tanto de comunidades vizinhas, do município de Assucena, atraindo também visitantes de cidades vizinhas aqui ao distrito. E também a gente já teve visitas aqui, tem visita todo ano de pessoas de outros estados e também de outros países que vêm ver a tradição aqui no nosso distrito de Felicina. Isso é muito gratificante, assim, a gente tem o prazer de estar ajudando. O evento consta no calendário da cidade e é instituído por lei. O prefeito de Assucena destaca a importância da tradição que dura mais de 100 anos. Foi votado na Câmara, foi colocado em lei, então está tudo certinho, tudo dentro do cronograma normal aí das nossas festas. É uma festa muito simples, mas que foi feita com muito amor, com a participação de toda a comunidade. O importante é isso, você interagir com a comunidade, a comunidade interagir com os visitantes. A festa Bumba Meu Boi é um momento especial que reúne raízes culturais, amigos, a população e, claro, movimenta o comércio local. O Bumba Meu Boi sai pelas ruas do distrito de Felicina ao som de instrumentos musicais. Vem cá meu boi, ei boi, ei boi, ei boi, ei boi, esse boi é bom, ei boi, é de coração, ei boi, vai quem quer ver meu boi andar, puxa o laço devagar, vai quem quer ver meu boi correr, puxa o laço que você vê, você vai e volta, ei boi, desista e volta, ei boi. Viva Felicina! Ah, aí um beijo pra turma toda lá, né, o Buquerque Júnior esteve lá também, me encontrei com os meninos voltando na rodovia, falei, deve estar fazendo alguma matéria aí pra dentro. Como eu tava fora, né, não vou perguntar o que que é, no meio da rodovia, mas era aí, é cultura aqui no BG, um beijo pra Felicina, pro prefeito, pra turma toda que recebeu nosso timaço lá. Em breve vou visitar vocês aí, vamos lá, Vila Monê, leva o Jarão lá pra ele montar no bumbum meu boi ali, aí Jarão, aí sim, aí é nóis.